Você se superou, Chelsea. Pegamos as coisas no nosso quarto e colocamos no dela, e as coisas dela colocamos no nosso. Que tipo de mente maligna tem uma ideia dessa? Foi exaustivo, mas valeu a pena. Mal posso esperar pra ver a cara da Barbie. Ela vai entrar, achar que tá no quarto errado e pensar O quê? Onde eu estou? O que tá rolando? Aí eu vou aparecer e dizer Te peguei! Que é a melhor frase da nossa língua. Ok, ok, doutora pegadinha. Vamos terminar antes que o serviço de quarto apareça. É, se nos pegarem, vai estragar o momento. Serviço de quarto. Ok, são as últimas coisas. Ai, que bom. Eu tô com tanta fome que eu comeria tudo o que tem no cardápio. Eu poderia até comer o cardápio. Oh, quase esquecemos isso. Opa, par de sapatos embaixo da cama. Opa, as máscaras faciais da Barbie. Missão cumprida. Mandou bem. Elas vão entrar e pensar como eu vim parar no quarto da mamãe e do papai. Você é oficialmente a princesa das pegadinhas. É. Que bom. A comida chegou. Ótimo. Pegamos. Pegamos elas no flagra.